As Crônicas Noturnas Cariocas falam sobre a cidade maravilhosa, o ritmo e estilo do Rio de Janeiro com Natália Trotti. Jardim Florido de amor e saudade, terra que a todos seduz, André Filho, compositor. Amar. Ah, o amor. Ele precisa estar nas pequenas coisas. O amor a si, o amor ao outro, o amor à cidade, o amor ao estado, ao país, ao mundo, ao planeta. Sim, é preciso amar cada coisa que está ao nosso redor e compõe a nossa vida. Porque é o amor que nos impulsiona a não desistir, nos dá esperança e nos faz progredir. Como é bom viver aqui no Rio. É tanta beleza natural, em meio à correria da cidade maravilhosa, que impulsiona o nosso amor. Mar, montanha, trilhas, praias, cachoeiras. Aqui tem vida para todos os gostos e amores. Berço do samba e das lindas canções, que vivem na alma da gente. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Natália Trotti para a Rede Vida, o canal da família. Música Música